É uma esperança, é uma esperança. A formação do nosso nacional. E o que foi o modernismo. Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. E esse aqui é especial porque é o último episódio do nosso podcast, do nosso projeto. Vou deixar as despedidas para o final, não vou fazer agora, tá bom? Então, vamos logo ao que interessa, vamos logo falar sobre a nossa escola, que é o modernismo. Agora é a escola propriamente dita, né? Na última mesa redonda, a gente falou sobre o pré-modernismo, que foi aquele período de transição até nós chegarmos ao modernismo, que é a escola literária em si, certo? E o que foi o modernismo, né? O modernismo foi um movimento artístico, cultural, além de literário, né, claro, que teve, assim, por características principais, a liberdade estética, o nacionalismo e a crítica social, que inclusive nós já comentamos na mesa redonda anterior, certo? O modernismo foi inspirado por alguns movimentos, né, que nós chamamos de vanguardas europeias, que foram o cubismo, o futurismo, o vanguardaísmo, o expressionismo e o surrealismo. E o pontapé inicial foi a Semana de Arte Moderna, ou seja, provavelmente já devem ter ouvido falar, né, aí nas escolas da vida, nas aulas de literatura, que aconteceu entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, que é a data inicial dessa escola literária aqui no Brasil. O momento político, social aqui, estava bastante conturbado, né? As pessoas achavam que a cultura estava muito estagnada, a política estava complicada, né, e a economia também. E aí, nesse cenário, né, de incertezas, nesse cenário bastante conturbado, um grupo de artistas se reuniu justamente para alavancar esse novo movimento, né, de renovação estética, de liberdade, que veio contra o tradicionalismo e o rigor estético que era pregado por outras escolas, né? Quem eram esses artistas, esses revolucionários, né, vamos dizer assim? Anitta Malfatti, Mário de Andrade, Menotti Delpitia, Oswald de Andrade e Tarsila Damaral. Esses foram os percursores, né, do modernismo no Brasil, que lideraram aí a Semana de Arte Moderna. E nesse evento nós tivemos uma série de, vamos dizer, apresentações, né, exposições, não só de cunho literário, né, mas também artístico, né, de quadros, revistas, manifestos, grupos que trouxeram as suas apresentações, suas experimentações. Enfim, e foi a partir desse momento, né, dessa semana, desse evento, que se iniciaram os trabalhos modernistas no Brasil. Como a Inês falou, né, vocês já viram aí que o modernismo, ele vai se iniciar, como a Inês falou, na semana de 1922. Que próximo ano completa os seus 100 anos? Então, assim, o modernismo, quando a gente pega, ele, na verdade, é o fim do que a gente vai estudar de escolas literárias, né? A gente finaliza as escolas literárias dentro do modernismo. A gente, após isso, a gente só tem o que é chamado de literatura contemporânea. Quer dizer que a gente para de estudar literatura, Isadora? Não, a gente não para de estudar literatura. A literatura sempre está se inovando, a gente sempre está buscando características, as influências, a gente sempre vai fazendo as comparações. A gente estuda literatura o tempo todo. No entanto, em relação às escolas literárias brasileiras, se encerra no modernismo. E o modernismo, ele é dividido em três gerações. E o que acontece? Como a gente vai falar dessas três gerações? Ah, vocês vão falar de cada uma das gerações discutidas? Eu vou falar sobre uma, a Inês vai falar sobre outra, e a Jéssica vai falar sobre outra. Quer dizer que nenhuma das outras vai se imprometer na aula conversando com a outra? Não, a gente pode dar ao pinar, dar ao pitaco nosso, claro, nas gerações que a gente conhece. Então, vamos iniciar essa viagem dentro das gerações. Então, a primeira geração que a gente vai ter, que é chamada também de fase heróica, é a geração que começa na semana de 22. Em 1922, na semana de 11 a 18 de fevereiro de 1922, que foi esse período, e vai até 1930, mais ou menos, é essa a ideia que se dá sobre essa geração. Por que chamada de uma geração de fase heróica, né, gente? É porque os autores dessa época, eles achavam que eles eram os heróis do país, tá? Por quê? Porque dentro dessa proposta que se vinha tendo na primeira geração, e que foi muito lutada em relação à semana de 22, é a questão da afirmação do nosso nacional. Por quê? Porque a gente sempre foi dizendo para vocês, dentro das escolas literárias que a gente estudou, que sempre iniciava o movimento lá fora, as escolas sempre começavam na Europa, e aí, quando os autores iam estudar na Europa, acabavam, consequentemente, quando voltavam para o nosso país, trazendo essa escola literária. Então, a gente sempre estava atrás dos outros países. No entanto, quando surgiu a ideia do modernismo, era esquecer aquelas coisas que a gente aprendeu europeias, ignorar o que era europeu, e trazer as questões do nosso país, fazer uma literatura própria do nosso país. Existe até um poema muito conhecido, só que não é da época, mas que foi usado, que é Os Sapos, do Manuel Bandeira, que ele acaba falando algumas questões. Eu vou até trazer para vocês que o Manuel Bandeira fala assim, o poema, Os Sapos. Enfurnando os papos, saem da penúncia, aos pulos, os sapos. A luz os deslumbras, em ronco que a terra, derra o saco boi. Meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu concianeiro é bem martelado, verde como primo, em comeu os hiatos, que ache e nunca rimo, os ternos congnatos. O meu verso é bom, trumento sem joio, faço rimas com consoante de apoio, vai por cinquenta anos, que eles deem a nó, reduzissem danos, a formas, a forma. Clame a saparia, em críticas céticas, não há mais poesia, não há mais artes poéticas. Urvo o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Brada em um assomo, o sapo tanoeiro, a grande arte é como o lavô de joalheiro, o bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é páreo, canta no martelo. Outros sapos, pipas, o mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais vença, a noite infinita, veste a sombra imensa, lá fugindo ao mundo, tem glória, sem pé, no peral profundo e solitário, é que soluça tu, trânsito de fio, sapo cururu, da beira do rio. Esse poema, ele foi usado, né, na semana de arte moderna, principalmente por conta da questão do parnasiano, que a gente tem o sapo parnasiano, mas porque no final a gente termina com o sapo cururu, quem não lembra é que as musquinhas. O sapo cururu, na beira do rio, quando o sapo cantou maninha, é porque tem frio, a mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo o rendinho maninha para o casamento. É literalmente o sapo que mescla nosso país, né, gente, o que a gente lembra até das musiquinhas infantis quando a gente cresce. Manoel Maneira, ele foi um grande nome do nosso modernismo, dessa primeira geração, mas ele não participou da semana de 22, para deixar claro com vocês. Ele fez o poeminha que acabou indo para a semana de 22, mas ele não estava presente. Esse modernismo, ele vai para além da literatura, né, então a gente, quando começa a primeira geração, ele quer explorar não só a parte escrita nossa, mas também a questão da arte, da cultura, da política, do social. Existem muitos manifestos nessa época, foi feito muitos manifestos, principalmente para serem livros dentro dessa semana moderna. Tem a criação de uma arte própria brasileira, tem um quadro que é muito famoso, que é o Alapuru, que é um dos quadros mais famosos e que é de um dos artistas mais famosos dessa primeira geração, de uma das artistas, né, mais famosas dessa primeira geração e a gente acaba tendo grupos modernistas também nesse período, né, nessa primeira geração, que é o Manifesto do Pau Brasil, o Movimento Verde Amarelismo, que também é chamado de Escola da Anta, o Movimento Antropofágico, todos esses movimentos acabam se destacando muito dentro do, da primeira geração do modernismo. Principalmente o Manifesto do Pau Brasil, né, que defende já muito a questão de trazer, de trazer a nossa poesia, que como o Pau Brasil, é até dado esse nome de Manifesto, Pau Brasil, porque como o Pau Brasil que foi exportado para fora, a ideia era que a gente exportasse a nossa poesia para fora também. A gente também tem revistas que eram revistas que divulgaram o modernismo nesse período, que é a revista Klaxon e a revista de Antropofagia. E nós temos os principais representantes, a gente tem os autores, mas esses autores eles também são voltados para os representantes. Como a Inês apontou, a gente tem a Anitta Mafalte, a Tarsila do Amaral, que são artistas, a gente também tem o Menotti Delbiquia, nome estranho, mas é esse nome da pessoa. Nós temos o Mário de Andrade, o Osvaldo de Andrade, que são os dois Andrades que a gente tem, e tem o Manuel Bandeira, que é o grande nome dessa primeira geração. A gente também tem como principais características dessa geração a questão da valorização do cotidiano. Então, é muito descrito dentro da poesia, principalmente, desse período, a questão das questões que vêm acontecendo no dia a dia. Descrever o que está acontecendo no nosso cotidiano, o que realmente está presente para a gente. nós temos a questão da crítica nacionalista, eufanista, a gente vai ter os autores criticando o que tem de errado no nosso país, mostrando as mazelas que existem nele, o que está faltando, o que bater de frente, com o que não queria ser exposto antigamente, mas agora está sendo exposto. Nós temos a questão do resgate das nossas culturas, a nossa raiz, voltar a buscar realmente o que é nosso, o que tem nenhuma influência europeia. Então, a gente volta para a questão às vezes do índio, a questão da nossa natureza, a questão do que veio antes do europeu. Nós temos a crítica à realidade brasileira, então, a gente vai denunciar realmente, como eu já disse, o que está, o que não quer ser escancarado, mas agora é escancarado para a gente. O modernista quebra, além das questões artísticas, ele quebra, ele choca a gente sobre o que realmente está acontecendo no nosso país. Nós temos, como no pré-modernismo, a oposição ao academicismo, ao parnazionismo, os modernistas renegam essa coisa, eles não querem isso para eles. A gente tem novas experimentações estéticas, principalmente na arte, isso fica muito explícito, que a gente tem coisas mais... Que, às vezes, a gente não vê sentido. Tipo, a coroa é uma pessoa de, digamos, sentadinha, bem curvadinha, assim, só que as pernas são enormes e a cabecinha lá pequena. E aí, a gente tem um cacto pequeno, um sol também ali. E é isso, tipo, nada faz muito sentido, é muito abstrato, digamos assim, como é que algumas coisas podem ser ditas. Como eu disse, as renovações artísticas, temos a ideonia, o sarcasmo, a irreverência, os autores são muito sarcásticos quando escrevem, eles falam sobre doenças, eles falam sobre... Eles fazem uma ironia ali, tipo, o Manuel Bandeira, por exemplo, ele pega os sapos para falar sobre os poetas, né? Então, a gente tem essa parte também. Nós temos o caráter nárquico e destruidor, a gente tem a acção do uso dos versos livres e brancos. O que é que eles têm esses versos livres e brancos? Não seguem uma rima. A gente está sempre acostumado a estudar versos que seguem uma rima, que seguem uma estrutura. Aqui, não. A gente tem... Eles são... Pode ser feito em uma estrutura só, pode ser rimado, não rimado, pode reconstruir o poema. Tem poema que, às vezes, vai fazendo uma curva quando você vai vendo, ou é, tipo, um círculo total que ele vai sendo lido. Então, é bem diferente os nossos poemas esse período. Meninas, vocês querem acrescentar algo sobre a primeira geração? Isadora tocou em Abapuru e lá no pré-modernismo a gente viu a questão da valorização do que é nacional, né? E aqui a gente tem esse reforço. É feito um reforço com relação à cultura nacional. Só que, o que foi que a gente fez com a obra de Tarsila do Amaral? A gente simplesmente não conseguiu manter ela no país. o que vai completamente contra os princípios que a gente vinha vendo até então, de valorizar aquilo que era nacional, que era propriamente nacional. O que foi que aconteceu? Um cara, um milionário lá da Argentina veio e comprou o Abapuru por uma pichincha. O quadro vem para o país em ocasiões esporádicas, para algumas exposições somente. Veio, no caso. Então, a gente fica a gente pode se questionar que espécie de valorização de princípios são esses que a gente tem pelo que é a cultura nacional, sendo que a gente não consegue manter nem ao menos o quadro mais importante desse período. Algo extremamente brasileiro, propriamente brasileiro, com um significado fantástico, com uma importância grandiosa, não está no país. O Brasil não conseguiu manter. Mas também é o que é meio contraditório. Vamos dizer, contraditório. a gente fala em manter as coisas do nosso país dentro da geração, mas a gente também quer exportar. É por isso que existe a questão do movimento, do manifesto para o Brasil. O que aconteceu com o nosso Pau Brasil? Ele foi exportado, ele foi tirado totalmente da nossa terra até se esgotar completamente e não existe mais. Existem muitas poucas artes ao Brasil no nosso país. Eu entendo que a ideia do manifesto é a gente exportar a nossa poesia porque a nossa poesia ainda vai estar por aqui, a gente ainda vai estar produzindo e vai estar levando ela para fora. Mas é como a gente diz, dá para ler entre as entrelinhas, você dar um nome a um manifesto ao Brasil, que foi algo que foi retirado da gente. Pois é, exatamente. É isso que acontece, não foi uma venda, não foi algo completamente, como é que eu posso dizer, não foi uma transação comercial muito favorável, aliás, não foi favorável para o Brasil de maneira nenhuma exportar, exportar entre aspas, o abapuru. não foi, eu entendo, eu entendo quando a gente diz que quer fazer um movimento inverso, porque até então nós só tínhamos, o que nos vem, o que nós conhecemos enquanto cultura era tudo vinha de fontes europeias, tudo veio de fontes europeias, então vamos fazer um movimento inverso, vamos produzir algo propriamente nosso e vamos fazer com que alcance outro continente, isso é muito bacana, mas aí, ao ponto de você não conseguir manter aquilo, eu falo em termos de obras como o abapuru, é claro, porque como a Isadora falou, o texto permanece, a poesia permanece, mas uma obra assim não vem fácil não, não por negociação de milhões, então é uma inversão bem louca dos princípios sobre a valorização do que seria nacional. Tá, então, assim, para a gente não se aproveitar tanto na primeira geração, porque senão a gente vai ficar muito discutindo sobre a primeira geração e acaba não pensando a segunda geração, a terceira, eu vou passar a palavra agora para a Inês, para ela poder falar um pouquinho mais acerca da segunda geração, que é a geração em que o autor que eu explorei com vocês está encaixado, né, mas eu vou deixar a País falar e depois qualquer coisa eu faço algum comentáriozinho ou a Jéssica faz e vice-versa. Bom, a segunda geração do modernismo, também chamada de geração de 30, ela vai abarcar o período que vai de 1930, né, que dá na minha geração, até 1945. E assim, né, como todas as escolas literárias também, ela estava passando por um momento histórico bem conflituoso, tanto social quanto político, né, é uma geração em que a prosa é bastante aclamada, né, mas também nós temos grandes poetas na poesia de 30 e algumas características que se diferenciam, né, da prosa para a poesia. Como eu estava falando, o contexto político foi bastante conturbado, né, teve a questão na ditadura do Getúlio Vargas e tal, então, os escritores, eles falavam muito nas obras, eles traziam muitas reflexões nas obras, né, reflexões políticas, acerca de tudo que estava acontecendo, é, sempre trazendo, assim, um olhar crítico, né, para a sociedade, crítico e realista, né, tanto que uma característica bem forte da prosa de 1930 é a questão do regionalismo, né, que traz essa perspectiva realista, né, sem aquela visão idealizada que a gente já viu em outras escolas. Então, nós temos uma, obras muito engajadas politicamente, né, e que, e que trazem também a visão dos autores sobre o contexto, né, a realidade na qual eles estavam vivendo. Nós também temos muito a questão do espaço, né, existe uma ligação entre o espaço da obra, né, e o personagem, nós vemos que o espaço influencia o comportamento dos personagens, isso lembra o quê? Isso lembra o determinismo, né, que nós já vimos no naturalismo, por exemplo, né, outra, outra característica, né, de outras escolas. Mas, assim, diferente, né, do naturalismo, por exemplo, o determinismo, ele influencia, sim, na construção do personagem, a identidade do personagem, mas não existe aqui a questão do destino, por exemplo, né, o personagem, ele tem poder para dar rumo à vida dele, né, ele não é vítima do destino, como nós vemos no naturalismo. Então, nós temos uma característica em comum que se apresenta de formas diferentes, né, nas diferentes escolas. E como característica também da escola, né, os autores buscam utilizar uma linguagem mais simples e falar também do homem comum, né, não de heróis, exaltando e tal, não, o cotidiano do homem comum, fazendo um apanhado geral de características, né, da prosa da segunda geração, nós temos o regionalismo, a Corte Queiroz, por exemplo, em 15, fala sobre a questão do Nordeste, né, que xadar, o deslocamento dos nordestinos até Fortaleza e tal. Nós temos a presença também de características do realismo, né, nas escolas passadas, como eu disse, nós não temos idealizações, nada disso, nós temos realidade nua e crua. Nós temos críticas sociopolíticas, por conta também do contexto, na história que os autores estavam vivendo, eles colocavam tudo isso nas obras também. O determinismo, como eu já falei, né, a valorização do espaço em que acontecem as histórias, né, das obras, a linguagem simples e a liberdade no sentido das formalidades, né, nós vimos que tem muitas escolas que prezam muito a questão da formalidade e tudo. O modernismo, eles vêm para quebrar com tudo isso, né, nós comentamos isso, inclusive, no nosso episódio sobre o pré-modernismo, né, que isso já estava começando a ser implementado, a questão da liberdade formal, que já não, vamos dizer assim, já não prendia mais os autores. E aí, alguns autores importantes que nós temos na segunda geração, nós temos o Graciliano Ramos, que tem a obra mais importante dele, né, Vidas Secas, de 1938, José Arinhos do Reino, que escreveu Menino do Engenho, em 1932, nós temos o Jorge Amado, que, inclusive, você já deve ter ouvido falar aí das novelas da Globo, que ele já teve, né, algumas novelas adaptadas e transmitidas pela Rede Globo. a mais famosa delas, Capitães de Areia, de 1937. Nós vamos ter o Érico Veríssimo, que, inclusive, foi abordado aí no episódio solo, a obra mais conhecida, né, ou a das mais conhecidas, o Incidente de Antares, e Olhar os Lírios do Campo, de 1938. E nós temos um grande nome da prosa regional, que é a Raquel de Queiroz, que tem muitas obras famosas que eu não sei nem qual que eu cito primeiro, né, mas eu falar sobre a obra que eu produzi no meu episódio solo, que foi O 15, que foi publicada em 1930. Na poesia, nós temos como características, por exemplo, reflexões sobre os problemas contemporâneos, que eu já mencionei, nessa questão social. nós temos também o conflito existencial e espiritual, né, sabe, por exemplo, quando você para para refletir o que é que você está fazendo da sua vida, a poesia de 30, é muito legal para você. Os autores estão sempre buscando um sentido para a vida, eles estão meio perdidos, ali, não sabem o que fazer, eles ficam refletindo acerca disso. Também temos críticas sociopolíticas, assim como na, como na prosa, né, uma liberdade de criação muito grande, principalmente no que diz respeito à formalidade, né, à estrutura. Nós temos a utilização de muitos versos, versos livres, né, como a gente costuma chamar de versos brancos. Então, não tem mais aquela preocupação com a estética, vamos dizer assim, do soneto, por exemplo, como existia com o soneto, tem que ser determinada quantidade de, a métrica tem que ser x, quantidade de versos x, isso não existe mais, né. Obviamente, existe a preocupação com a forma? Existe, porque cada palavra que o autor coloca no poema, ela está ali por um motivo, né, e foi pensado. Então, quando a gente fala que não existe preocupação com a forma, não quer dizer que o autor jogou as palavras no papel do jeito que ele quis, não, tudo aquilo é pensado, né. Quando a gente fala que não existe uma preocupação com a forma, quer dizer que os autores, eles já não se prendem àqueles velhos moldes, né, de métrica, de divisão silábica e tudo mais. E grandes nomes da poesia da poesia da segunda fase modernista são o Carlos Drummond de Andrade, que também tem tantas obras tão importantes, mas aqui eu vou citar A Rosa do Povo, de 1945, já no finalzinho do período, né, da segunda fase modernista, de 1945. Nós temos a Cecília Meirelles, que vou citar para vocês aqui as obras Espectro, de 1919, e Romanceiro da Inconfidência Mineira, que na verdade aqui essas obras já vêm um pouquinho depois, né, um pouquinho antes, um pouquinho depois. A Cecília Meirelles, ela é uma autora que pegou o modernismo quase inteiro, ela foi publicando, ao longo da escola, mas, levando em conta as características, nós dizemos que ela é da segunda fase modernista. E o ministro de Moraes, com a obra Poemas, Anetos e Baladas, as obras, né, Antologia Poética e O Filho da Conceição. Bem, pessoal, se vocês quiserem conhecer Erick Veríssimo, que eu falei, eu falei de Incidentes e Antares, que eu acabei de trazer para vocês porque é uma obra mônica dele e porque Thais fala sobre, digamos, zumbis, se vocês acharem que a gente não tinha obras com zumbis no nosso país, a gente tem obras com zumbis no nosso país e o Erick Veríssimo pega um pouco com a questão da literatura fantástica, de certa forma. No entanto, ele também é conhecido muito pelas obras dele, que é uma trilogia, na verdade, mas acabou sendo dividida em seis livros, que é O Tempo e o Vento, que foi também adaptado pela Globo, em uma minissérie, mas que virou filme e que eu acho que está atualmente disponível na Netflix, então, que eu já fiz também uma recomendação, que O Tempo e o Vento é uma trilogia que traz sobre, que são chamadas de O Continente, O Retrato e O Arquivelo. São três obras, só que elas foram divididas depois em duas, cada uma dessas obras, porque senão ia ficar um livro muito grande. E que vai trazer, assim, a fundação do Rio Grande do Sul, então, se vocês querem conhecer um pouquinho sobre como foi o Rio Grande a formação dele e recomendo O Tempo e o Vento. Bem, a Isadora falou sobre a primeira fase, a Inês sobre a segunda fase e há também a terceira fase modernista, que é também conhecida como fase pós-moderna, ok? Que é a geração de 45. Alguns dizem que vai de 45 até 60, outros dizem que vai de 45 até 80, e outros ainda dizem que ela nunca acabou. Então, vamos lá. Quais as principais características dessa fase, dessa terceira geração? Simplesmente não seguir nada do que as outras duas disseram. Basicamente, é isso. Por quê? Porque se você pega uma obra clariciana, por exemplo, você não vai encontrar de maneira nenhuma os princípios mais contundentes das duas primeiras gerações em uma obra clariciana. Por quê? O principal aqui é esse mergulho que a autora faz no psicológico das personagens a ponto de fazer com que o leitor se perca muitas vezes. O autor se volta, os autores dessa fase se voltam muito para questões próprias do ser humano, para questões íntimas, para questões como a busca por uma identidade que é algo que eu vi constantemente enquanto lia Felicidade Clandestina. Existe essa busca constante não somente no conto que dá a coletânea de contos da Clarice, mas também em diversos outros contos ao longo da obra enquanto lia. Eu percebi essa busca, esse mergulho no interior das personagens que ela faz. Ou seja, nós temos uma introspecção. Os autores desse período fazem uma introspecção no ser humano e em seus personagens. Ok? Eles rejeitam os princípios que vinham sendo seguidos até então. Muito por quê? Por conta do contexto em que a fase estava inserida. a gente falou ao longo desse de todo o podcast, de todos os episódios do Dicamões da Clarice, e a gente, uma coisa que se percebe é algo novo surge sempre em situações de conflito, porque se a gente tiver uma situação em que está tudo correndo em que estamos em uma linha tênis, a coisa é mais fácil de, é mais suscetível a mudança do que quando está tudo bem. Na terceira fase, na terceira geração, na geração de 45, a gente vivia sob, a gente, eu sempre me coloco a gente lá, eu sempre me coloco dentro do período, é engraçado. As pessoas desse período, elas estavam sob uma forte tensão. Por quê? Além daquelas, dos conflitos que já vinham acontecendo, existe aí uma nova tensão. A gente saiu de uma fase pré-modernista entre a Primeira e a Segunda Guerra, e aí a gente agora está em uma fase em que existe uma tensão muito grande entre, aliás, uma tensão muito grande que vai respingar em todo mundo. literalmente, não somente no Brasil. A tensão criada pelos Estados Unidos e a União Soviética, isso vai acabar refletindo. E aí, essa tensão política faz com que muitas, muitas coisas venham à tona e acabam refletindo no modo de escrita dos autores. e justamente por isso eu acredito que haja esse mergulho na natureza humana, na natureza do ser humano para tentar, sei lá, explica algumas coisas. Por exemplo, essa felicidade clandestina que se diz clandestina e não por acaso, porque a gente está de fato o tempo todo buscando algo que está escondido, porque é isso que é ser clandestina. E naquele período eu acredito que seja algo quase que ilegal, porque era muito difícil, porque a gente estava na iminência de conflitos entre dois países extremamente poderosos. e a gente percebe muito isso. Tem a questão, outro ponto que destaco com relação à obra da Clarice, além desse mergulho que ela faz, a questão da identidade é também o... São temas cotidianos, temas muito comuns, só que ela consegue fazer, ela consegue tratar algo que é comum de uma maneira completamente nova e que te faz refletir de maneira que você não tinha conseguido fazer isso antes, de um modo que ninguém tinha conseguido fazer antes. Porque não é simplesmente a narrativa de uma reação estranha entre uma criança e uma mulher casada com dois filhos. Não é simplesmente isso que a gente vê com a personagem Ofélia, não é somente essa coisa superficial que até então nós presenciávamos em algumas narrativas. Ela se aprofunda muito em questões interiores. a própria amizade é um dos temas que ela traz dentro da coletânea e a gente passa a se questionar poxa, esse é o tipo de relação que eu estabeleço com o outro, com o próximo? É uma relação de interesses? Se não fosse isso, se não fosse essa relação estabelecida de interesses mútuos, eu não saberia ter um amigo sem ser assim, é algo a se pensar. Outro ponto que a gente pode destacar dentro não somente da narrativa clareciana, mas das obras dessa terceira fase, além dessa característica de introspecção que os autores fazem, é que é muito mais individualista, algo que você não via. nas duas primeiras gerações, a gente tinha o que? A gente tinha narrativas falando sobre conflitos políticos, conflitos sociais, econômicos, sendo trazidos para dentro da narrativa. Aqui não, são questões muito mais individualistas, ok? E com um teor bem sério também, porque eu tive essa sensação, eu fiquei assim, na medida que eu lia os contos, existe existe esse tom sério e esse tom individualista ao longo dos contos, a gente vê isso muito marcado na obra da Clarice e é algo bem maluco, porque no momento você está, você entende claramente que ela está falando de um objeto e no momento seguinte aquele objeto ele ele literalmente se transfigura em outra coisa, ela fala de uma esperança o inseto no conto A Esperança inicialmente ela 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 relata um dia um momento assim em que o filho um dos filhos nota uma esperança na parede e no primeiro instante a gente pensa é de fato a gente entende é uma é uma esperança é um inseto mas no decorrer da narrativa o inseto não é mais somente o inseto a esperança não é mais somente o inseto é o sentimento que a gente tem é aquilo que a gente nutre é de uma maneira tão maluca que eu levo algum tempo para entender Clarice e eu acredito que quase todo mundo leve algum tempo para entender Clarice porque ela mergulha muito profundo no íntimo das personagens e a gente fica assim uau foi isso mesmo que eu entendi ou eu tenho que reler de novo para saber se é isso mesmo ou é algo muito mais profundo do que isso também por isso em diversos outros outros contos dentro dessa coletânea que a gente encontra características que pode fazer com que muitos definam essa obra como sendo autobiográfica porque em muitos momentos ela fala de um Recife da infância por exemplo no Conta a Felicidade Cundestina a personagem é uma criança que que vivia em Recife e ela conta em um trechinho a gente tem um trechinho sobre sobre essa infância um acontecimento que aconteceu enquanto ela morava lá em Recife e em vários outros a gente vai a gente vai conseguindo pegar algumas coisas que podem nos ajudar a chegar a esse entendimento de que a obra é uma obra autobiográfica mas o ponto é a questão da introspecção a questão desse teor mais sério e dessa individualidade ela é uma característica não somente da obra clarissiana mas das obras dos demais autores dessa terceira fase ok? eu acho que também a gente pode aplicar essa questão do individual também não só a Suarice a Elisa Fragmentes ela trabalha também muito essa questão do individualismo nas suas obras eu falei isso por conta de Ciranda de Pedra não a novela tá gente a novela é muito diferente da novela escrita pela Elisa Fragmentes ela é muito mais íntima ela realmente você está muito mais digamos no psicológico da personagem do que se preocupando com questões sociais urbanas dentro da obra mas a gente não pode esquecer que também nessa terceira geração a gente tem um grande autor regionalista o Guimarães Rosa que é um dos grandes autores regionais que traz o regionalismo dentro das suas obras nessa geração é literalmente a terceira geração ela realmente ignora tudo que foi dito porque a gente pelo exemplo na poesia tem a volta com questões parnasianas com questão da métrica da estrutura então o que a primeira e a segunda geração não estou tanto a terceira geração chocou o balde digamos assim e disse não eu não quero mais saber disso eu vou voltar para algumas coisas do passado e Clarice é o grande nome eu acho que principalmente dessa geração e o Guimarães Rosa mas principalmente Clarice eu acho como a Jéssica disse a gente tem que ler várias vezes Clarice para entender o que aconteceu gente a galinha por exemplo até hoje é um choque para mim o que a criança fez com a pobre da galinha com a pobre da galinha com as coisas não dá vou ficar chocada para o resto da minha vida e por exemplo o búfalo que a gente leu na faculdade que a gente não sabe se realmente o que estava no zoológico era animais ou eram humanos que a personagem estava analisando eu ainda eu ainda tento entender a Ofélia ainda hoje porque como pode meu Deus eu li ele novamente enquanto ele está na coletânea de contos o ouvir a galinha e eu ainda hoje não consigo entender aquela criatura definitivamente então assim eu acho que são três gerações que uma veio com uma ideia a segunda geração como a Inês falou ela é a mais firme nessas ideias é onde está solidificando as ideias que foram colocadas mas pela primeira geração mas a terceira ela chuta o balde tipo eu acho que a terceira faz o que a gente vem conversando ela mistura o que a gente conhece o que a gente vem conhecendo desde que a gente começou a falar sobre essas escolas literárias como ela traz o que a primeira e a segunda geração estava trabalhando então ela faz uma mistura ela faz o nosso país é um país muito misturado então ela faz essa mistura também dentro da sua literatura ela pega o que foi de bom dessas duas gerações e o que foi bom das gerações das escolas literárias anteriores meninos tem algo a concluir em cá porque eu acho que isso não é um episódio que está enorme para os nossos meninos ouvirem mas vocês querem falar alguma coisa mas eu estou mais do que satisfeita leiam Clarice gente deixa a gente confuso deixa mas numa segunda terceira quarta quem sabe quinta a gente chega um pouquinho a gente acha que chega um pouquinho de entendimento eu vou dizer eu vou dizer o que em vez de dizer só leiam Clarice eu vou dizer leiam os autores que a gente apresentou para vocês durante toda essa temporada de Camões da Clarice olha o nome Clarice apresenta de novo mas que a gente apresentou em toda essa temporada tanto na literatura portuguesa quanto na literatura brasileira conheçam mais acerca dos outros autores só citados nesses episódios grandes que a gente faz sobre as escolas literárias eu acho que vai ser um prazer para vocês conhecerem todos esses autores e vai ser enriquecedor para vocês como a gente não tem mais nada a apresentar sobre a escola então a gente vai fazer aqui as despedidas como a gente disse esse é o último episódio do nosso podcast de Camões da Clarice agradeço a vocês imensamente por ter nos acompanhado durante essa temporada de ter abraçado esse projeto de ter nos ouvido de ter querido conhecer tanto os autores quanto as escolas literárias a gente mesmo não estando mais postando o podcast a gente vai estar aberto para estar com vocês em nossas redes sociais particulares quanto no de Camões e é isso esse é um projeto que vai ser levado não vai ser tirado do ar vai ser vai ser deixado para vocês para vocês conhecerem mais sobre as escolas mais sobre os autores e eu Isadora uma das hosts que estava com vocês agradeço imensamente a oportunidade de ter nos ouvido de ter me escutado de ter compartilhado esse momento literário com vocês da nossa literatura que é algo que a gente gosta muito como futuros professores estamos felizes de poder fazer isso com vocês e é isso por mim assim só dizendo lembrando novamente sigam o nosso YouTube sigam o nosso Spotify sigam o nosso Instagram e a gente se vê por aí Jess, Inês Inês pode falar Inês pode falar bom, vamos lá o último episódio dá uma certa nostalgia eu começo a lembrar das horas estudando e das horas gravando nos solos enfim vai deixar eu espero né espero sinceramente que a gente tenha conseguido plantar ao menos a sementinha do amor pela literatura que a gente tem e a curiosidade né de vocês buscarem um conhecimento a mais um conhecimento mais aprofundado sobre todas as obras que a gente apresentou sobre todos os autores ficaria muito feliz se ao menos uma dessas sementinhas que a gente plantou ao longo desses desses meses do projeto frutificasse eu só tenho a agradecer as meninas que estiveram junto comigo nas mesas redondas e por trás das telas também através das telas e por trás das telas é assim que a gente está vivendo foi um projeto que deu muito trabalho ainda está dando ainda vai dar mas ao mesmo tempo foi um projeto muito prazeroso então assim agradeço a você que eu vi agradeço as meninas pela companhia e como a Isa falou a gente vai parar de postar mas os episódios vão ficar aí para a eternidade para quem quiser aproveitar e eu espero que nós tenhamos semeado a sementinha do prazer pela leitura da curiosidade pela leitura e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante ao escutar esse podcast assim como nós aproveitamos ao fazer e é isso um beijo e quem sabe a gente se encontrar com as estradas da vida ou não mas se a gente não se encontrar você abre aqui no nosso canal e aí vai dar certo cheiro gente obrigada tchau 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 obrigado por tudo tchau tchau